Peixes! Amor, a minha cigana... Duas cartas já caíram. Minha cigana vai falar com você, tá? Digita aqui embaixo a seguinte frase. Deus me livre e guarde de todo mal. Que assim seja, assim será. Graças a Deus. Ok? É importante que você digite e fale essa frase o dia todo. Pra quem quer consulta particular comigo é só clicar no link da bio. Tua primeira carta, a carta das nuvens. Tua segunda carta, a carta da chave. Você precisa curar feridas, amor. Precisa. Sabe por quê? Porque tem alguma situação que te reprime, que te retrai, que te deixa confuso, confusa, triste, melancólico, ansioso, ansiosa. Que você precisa superar. A ferida tá aberta, ela ainda dói, mas fazer o curativo ou não, ou deixar essa ferida ficar sangrando, sangrando e doendo, é a sua escolha. É o que você tem que decidir, que você quer fazer. A vida, gente, o sofrimento, né? A dor dói, doer dói. Tudo nessa vida que causa dor, dói. Agora, o sofrimento é escolha sua. Ficar sofrendo por aquilo demasiadamente. É uma escolha que você faz. Sua vida pode ser linda, pode ser bela, pode ser próspera. Tudo depende de você. Ah, mas não dá pra ser diante da situação que está acontecendo ou que aconteceu. Desculpe o barulho meu, que nem me tá ali, daquele preço. da dor dói. Tá? Diante da situação que tá acontecendo ou aconteceu, pode mudar sim. Porque quanto mais você apurar isso aqui, quanto mais você adentrar, aprofundar isso aqui, sofrendo, você não vai sarar nunca. Você vai adquirir mais e mais problemas, doenças, sabe? Depressão. não, gente. Não. A escolha é sua. Que olhe pra ela pra ressignificar, pra você evoluir, pra você tirar alguma coisa de positivo pra sua vida. Pra você mesmo, sabe, diante da dor, ressignificar questões, valores, olhar pra você, cuidar de você. vira a chave, tá? Pra tua vida caminhar, tua vida prosperar. Tchau.